Os meus olhos passearam pelo templo E sem querer pararam no lugar O meu coração encheu-se de tristeza E então comecei a solucionar Ao lembrar-me que outrora você Ocupava aquele lugar E hoje na estrada da vida vaqueia Errante e tristonho a chorar Jesus Cristo de braços abertos te espera Sua voz não cessa de chamar Volta ao aprisco depressa Venha hoje ocupar seu lugar A igreja anelante te espera Pois tua alma tem muito valor Volta pra Cristo hoje mesmo Pra gozar a paz do Salvador No mundo não terás guarida Paz perfeita no mundo não há E quando o fim dar esta lida A eternidade Onde irás passar Jesus Cristo de braços abertos te espera Sua voz não cessa de chamar Volta ao aprisco depressa Venha hoje ocupar seu lugar 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 Venha hoje ocupar seu lugar